Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Xaraz. O meu nome é Al e hoje eu estou aqui, mais uma vez, com os meus amigos para falarmos um pouco sobre Mário Ferreira dos Santos, um filósofo muito importante aqui para o nosso país e também para a filosofia como um todo. E no podcast de hoje eu chamei aqui o Delfinzinho. Salve! Chamei também o Valtteri. Salve, salve! E como vocês podem estar vendo aí pelo título, nosso convidado especial, que já esteve aqui conosco outra vez, o Victor L, do canal Victor Helios. E aí, senhores? Então, vou começar aí a falar sobre esse papo, sobre o Mário Ferreira dos Santos. Bom, então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre a biografia do Mário Ferreira, como que ele construiu, como que ele se formou intelectualmente, mais ou menos. O Mário Ferreira, é claro, ele é brasileiro, né? Foi apelidado pelo Olavo de Carvalho como filósofo brasileenses. Olavo de Carvalho. Filósofo brasileenses, né? Então, já recebe-se essa certa pura eminência do Olavo de Carvalho. E, bom, ele nasceu em 1907, né? Então, o filósofo do século passado. Ele morreu em 1968, né? Não viveu tanto, mas conseguiu produzir uma obra muito vasta e muito completa, digamos assim, porque... Poderia ser maior, hein? Com certeza poderia ser maior, né? Ele deixou obras incompletas também, né? Se não me engano. Imagina, é uma obra incompleta. E obras importantes para o repertório dele. Deus leva os teus, né? Mas foi um grandíssimo intelectual. Teve grandes produções. Fundou a filosofia concreta, né? A sua filosofia. E, enfim, ele nasceu em 1907, como eu falei, no Chetê, em São Paulo. É paulista. O pai dele era português. E era casado com a Maria do Carmo dos Santos, que era dona de uma companhia teatral da época. Ele, bem novo, acho que foi em 1913, se não me engano, ele participou do primeiro curta-metragem brasileiro, chamado Os Óculos do Vovô. Isso é mais uma curiosidade mesmo, que você tem até esse curta-metragem no YouTube, né? Uhum. Ele teve uma formação num colégio jesuíta, né? Onde ele ficou até 1925, se não me engano. E depois ele ingressou para fazer direito numa faculdade do Rio Grande do Sul. Ele se formou lá em 1930. E aí, nessa época, ele escreveu jornais, escreveu para diversos jornais lá de Porto Alegre, enfim. E foi basicamente isso. A sua fase, o início da sua fase adulta, digamos assim. Ele se casou no final da faculdade, em 1929. Uma coisa interessante também, na vida intelectual do Mário, é uma história bem famosa, o Olavo fala bastante, outros aí falam também, de um debate que ele teve com um marxista famoso brasileiro, um marxista chamado Caio Prado Júnior, que dizem que foi um debate, né? Onde estariam lá membros importantes do Partido Comunista e afins. E, então, o Mário decidiu debater com ele. E aí, quando o Caio Prado Júnior terminou a sua exposição, o Mário começou, ao invés de expor a sua objeção ao Caio Prado, ele, na verdade, começou a expor teses favoráveis ao marxismo, começou a reexpor o ponto do Caio Prado Júnior. Porque, segundo ele, o marxista não havia exposto o ponto segundo a maneira mais forte possível. Então, ele decidiu refazer a exposição. E, logo depois, ele mesmo fez a exposição dele e refutou tudo o que ele tinha exposto de novo do marxista e ainda o que ele mesmo tinha exposto. Então, é um ponto curioso aí da vida intelectual do Mário. Isso é interessante, que lembra até um pouco das disputatas escolásticas de São Tomás de Aquino, principalmente, com a Suma Teológica, por exemplo. E o Olavo de Carvalho, inclusive, tem um texto que ele compara as exposições do Mário Ferreira nos seus livros com a Suma Teológica, exatamente. Que é essa coisa de você apresentar, primeiro, as objeções. Se apresenta a tese, se apresenta as objeções dessa tese e depois você resolve fazendo uma espécie de síntese. É mais ou menos isso que o Mário Ferreira faz nos seus livros e é exatamente isso que ele fez nesse debate. Ele dá uma corrigida ali no seu opositor. Tem esse vídeo no YouTube, inclusive, né? Dele contando desse episódio. Sim, sim. Ele conta na história. O próprio São Tomás também tem essa... Oi? O que você pode falar? Outro fato interessante aí da vida do Mário Ferreira é que ele era vascaíno, cara. É um fato importante a gente saber. Parte que mais discordo do Mário Ferreira. Mas enfim. Acho que o Mário tentou conciliar o Vasco com a filosofia dele, né, cara? Uma filosofia concreta. Aham. Ele nervou o Vasco. Ele é justamente para levar enquanto futebol, né, cara? É, ele nervou o Vasco de Alguá. Essa era a 25ª tese, se eu não me engano. Aham. Algo aí de seguramente se sei que o Vasco... Ah, outra coisa que eu lembro, cara, agora falando sério, era... É de como o Mário morreu. Pelo que eu sei, ele... Estava terminando um livro dele. Agora se você qual era o livro, era... Pô, não lembro. Não vou lembrar qual era o livro. Mas a gente acabou de terminar de escrever e fazer uma revisão do livro. Ele começou a ter o infarto e morreu mesmo depois de ter terminado o livro lá. Putz, claro que eu também esqueci o nome do livro, mas era um livro maior significativo. Acho que é o último que tem na lista de leitura do Mário, né, que ele mesmo fez. Era para ter mais livros, né? Ia ter o Teoria Geral das Tensões, que é o livro que ia sintetizar todo o pensamento dele, né? A Cerca das Ciências, ia se meio que a conclusão geral da filosofia dele, que só tem rascões do Teoria Geral das Tensões. Dentre os que estão incompletos, o Teoria Geral das Tensões é o que mais prejudica a compreensão do todo da obra do Mário Ferreira. Sim. Se não me engano, foi a sabedoria do ser e do nada, lembrando aqui. Ah, sim, sim, foi esse mesmo que o Mário tinha acabado de terminar e eu botei no infarto depois e faleceu, infelizmente. Se juntou ao nada. Pois é. Foi ao nada. Foi jogando o Vasco. A gente me tomou uma madeira. Enfim, acho que é um outro traço interessante de a gente ressaltar aqui do Mário Ferreira, né, curioso, assim, da sua posição filosófica, é que ele seguia o anarquismo cristão, né? Então, ele era um anarco, anarco-capitalista talvez não seja o mais correto, né, pro Mário, mas ele era um libertário cristão, isso é curioso. Apesar de não seguir nenhum... Ele era bem... Ele era cristão. Ele era um libertário bem heterodoxo em relação aos libertários da época, né? Exato. O libertário deles tem mais semelhanças a realmente a do Hofburg, embora ele tenha algumas, bastante diferença e tal, mas se for comparar com os outros, eu acho que tem mais semelhanças com o do Hofburg mesmo. O princípio de três partes é meio diferente. É, os princípios do Mário e os fundamentos e tal, é bem diferente dos fundamentos do Hofburg. O Mário, ele parte da noção de bem comum, né, que pra muito libertário pode ser meio estranho e tal. Sim, sim, exatamente. Sim, é... Eu sou até meio coletivista, né, só que ele não era coletivista, ele era bem... Ele era um individualista, né? Só que ele não era um individualista exacerbado, como... São algumas vertentes, né? Seu próprio anarco-individualismo, por exemplo. Sei lá, cara, anarco-individualismo... Eu conheci uns anarco-individualistas aí que eram bem coletivistas, na verdade. Ironicamente falando. Mas, enfim. O Mário, ele realmente... Ele era libertário e anarquista, só que ele era bem heterodoxo. Eu não sei se ele chegava a ser um capitalismo... Ele criticava um pouco o capitalismo, mas era mais o capitalismo de Estado que ele criticava, né? Ele falava até que o capitalismo... Por si mesmo, o capitalismo, ele não é um mal, né? Mas o capitalismo atualmente, né? O capitalismo de Estado que tem hoje em dia, seria um grande mal pra sociedade. Ele defende mais uma economia cooperativista, não uma economia capitalista de fato. Só que, ainda assim, a visão econômica dele é bem diferente da dos anarquistas da época. É, eu acho que ele segue muito o pensamento escolástico, né? Cerca dessas questões sociais e econômicas. Apesar de ter esse fator distintivo de ser anarquista, nessa coisa do bem comum, como vocês falam. Ele até usava muito a doutrina social da igreja, né? Católica. Sim, exatamente. Comparativos. Tentava conciliar, enfim. Então, isso é... Eu até gostaria de saber um pouco mais sobre isso, mas o Paulo Cogos parece um pensamento bem análogo, né? Ao do Mário Ferreira nesses aspectos. Que é um também marquismo de bem-estar social, não. De bem comum. É, só que tem que ver, né? Como é que o Paulo... Porque o Paulo Cogos é meio louco, né? Mas o Mário, ele fundamenta bem, ele usa citações da igreja, né? E concilia a visão política dele com a visão política da igreja, sabe? Mostrando que não haveria incompatibilidade entre o que a igreja defende e que... E também, ele defende o que ele chama de pantarquia no sistema político. E o interessante é uma... Ferreira Pana, né? Ferreira Pana. Sai fora, cara. Pana, ambinária e lésbica. Sai fora, cara. Não, ele é... Não, no caso da pantarquia... Que pan vem de... É... Tudo, né? Pan. Acho que é do latim, né? Ou é do grego? Não, do grego. É do grego. Pan. E arquia, né? A forma de governo. A pantarquia seria o governo de todos, no caso. Ela é diferente da democracia, né? Como... No caso, a pantarquia, ela seria a democracia em sentido restrito. Como ele bem diz lá em suas obras. E... Seria justamente o governo em que você não tem... Intermédio de um monopólio do poder, não é? Monopólio do Kratos político, ele chamava. No caso, o Kratos... Monopólio do Kratos. É, o Kratos, pra quem não sabe, é do grego, significa poder. Por isso que o Kratos lá do Godefur, se chama Kratos, né? Poder. É, se chama poder, cara. Daí o Kratos político, o Mário, ele fala que essa forma, que esse atributo da sociedade, o Kratos político, deveria estar distribuído em toda a sociedade, não só nas mãos de políticos, né? E, daí, ele defendia... Aqui, teve bastante semelhança aí com os ANCAPs, né? Anarquistas capitalistas. No caso, você tem a... Uma descentralização do poder. Então, não teria o intermédio dele. Tem um negócio que ele chamava de ação direta, que é bem interessante. E... Toda ação social, sabe? Qualquer fenômeno social, né? Qualquer ação social de manutenção, manutenção civil e tal, seria realizada diretamente pelos indivíduos, e não com intermédio político. É o que ele chamava de ação direta. Que é bem semelhante mesmo a que libertários atualmente defendem os ANCAPs e afins. E, embora o Mário Ferreira tivesse esse esforço em compatibilizar a teoria política dele com as encíclicas da Igreja Católica, ele não se denominava um católico. Ele... Aham. Ele era tipo um Leibniz da vida aí, que se dizia cristão, mas não tendia pra nenhuma tradição específica. Exatamente. Eu sinto que era mais por uma questão, assim, de apreço, sabe? Do peso da doutrina católica dentro do debate intelectual. Por isso que ele tinha esse esforço conciliativo e tudo mais. E o Mozart, de certa forma, não conflitava o pensamento dele, né? Pelo menos, assim, na interpretação que ele fazia, não conflitava o pensamento dele com a doutrina social da Igreja. Exatamente. O Mário, ele gostava da ideia do ecumenismo, dessa ideia da junção das vertentes cristãs. O que fica claro nas aulas dele, que em vários momentos ele chega a falar isso. O Flávio era muito próprio do pensamento brasileiro, né? O ecumenismo. Ouvia alguma coisa assim. Sim, sim. Uma coisa interessante também do pensamento do Mário é essa busca que ele tem pelo necessário, né? Toda a filosofia dele. Então, ele nunca... Você nunca vai ver uma afirmação simplesmente jogada lá, sem um esforço por parte do Mário pra prová-la, né? Pra deixá-la bem fundamentada. Exatamente. Essa busca pelo apodítico, segundo ele, foi uma herança dos pitagóricos, né? Ele, que tinha muito apreço pelos pitagóricos, dizia que justamente uma das maiores heranças deles para os filósofos posteriores foi essa busca pelo apodítico. Que ele vê, por exemplo, refletindo o próprio Aristóteles, nos escolásticos e basicamente em toda a filosofia posterior. E isso é um aspecto que ele leva muito em conta, muito em conta. Tanto é que depois ele vai fazer a filosofia concreta, que é precisamente essa busca por colocar a filosofia sob bases absolutamente apodíticas, juntando também tudo que de positivo foi afirmado anteriormente a ele. Porque o concreto, né? Segundo o Mário, vem de crescer com. Ou seja, o concreto é aquilo que capta o fato, não isoladamente, não de maneira abstrata, mas sim capta o fato também com as coordenadas, com as covariantes, que o condicionam para que seja aquilo que ele é e não qualquer outra coisa. Portanto, o concreto é o que capta o fato com todos os seus aspectos que o condicionam. Então é interessante esse aspecto do pensamento do Mário Ferreira, que você vê refletir em todas as suas obras, seja de psicologia, seja de filosofia, ontologia, etc. Exatamente, é. Até nas obras de sociologia, ele sempre busca as positividades de outros pensamentos, que ele vai expondo e faz uma análise crítica de todos, e pega o que eles acertaram em cada pensamento e o que erraram, e assim ele constrói a sua filosofia, que eu acho que podemos dizer que seria a filosofia definitiva, já que ela seria o resultado de todas as positividades das filosofias passadas, sabe? Isso é, de fato, a filosofia concreta. Acho que é importante discernir também a filosofia concreta do Mário com a do, a francesa, né, a filosofia concreta francesa, porque o do Mário tinha mais esse aspecto do concreto no sentido de solidez, né, de você erguer uma filosofia a partir das premissas, talvez, das teses mais basilares, assim, né, da realidade. No caso, é o algo-á, né, que ele parte, então é diferente a filosofia concreta que ele fala da filosofia concreta francesa, que era aquela ideia mesmo da concretude, da experiência empírica, enfim. Sim, sim, é diferente. Interessante também aí, na filosofia concreta, como ele faz o livro, que é por tese, são três volumes, né, que você encontra em três volumes a esse livro, é bem longo, né, se você fosse somar os três volumes, é um, é um, acho que dá umas mil páginas, né, o Devinho? Dá umas 750, né, e é um livro que ele é feito só em tese, né, tese 1, tese 2, mas é claro que ele faz uma tese, daí ele prova aquela tese e tal, daí a segunda tese, que vem posteriormente, é derivada da outra, né, daí ele faz uma exposição naquela tese e demonstrando como é que ela segue da outra e vai fazendo assim, né. É, sim, sim, é uma tese concreta. E a primeira tese, como o professor disse, é algo A, então ele vai partir, ele vai fundamentar a filosofia dele de algo que nenhum outro filósofo poderia negar, né, nenhum filósofo anterior poderia negar, nem mesmo um cético, enfim, nem o mais absurdo do cético poderia negar a primeira tese dele, que é algo A, justamente porque é uma tese auto-evidente, sabe, sabe, no sentido restrito da palavra, né, justamente porque ela justifica a si mesma. E o absurdo de negar essa tese seria falar que, ah, então o nada, existe o nada ao invés de haver alguma coisa, mas o nada é justamente aquilo que não existe, aquilo que não é, é o próprio não ser, então se o não ser não é, aquilo que não existe de nenhuma forma, então algo A, daí dessa primeira tese ele vai derivando todas as outras do filosofia concreta, e ele até prova Deus partindo disso, sabe, então é uma filosofia bem consistente, né, justamente porque pra você negar a filosofia do Mário, a filosofia concreta do Mário, você vai ter que refutar a primeira tese, né, ou pelo menos provar que as outras teses não se seguem na primeira, porque é impossível. Opa, pode falar, pode falar, perdão. Eu ia falar que a estrutura da filosofia concreta é uma estrutura bem interessante, cara, porque é uma estrutura concreta, sim, ela é um pouco diferente dos tratados que a gente vê geralmente na filosofia, né, tipo os tratados de Kant, de Aristóteles, etc. Eu tinha até comentado isso daí uns dias atrás, que a filosofia concreta tem um estilo muito mais matematizado, pelo menos pelo que eu posso ver, porque o Mário faz essa operação certinha entre tese, prova, corolário, entende? E até essa questão dele pegar essa verdade que é tão intuitiva, tão auto-evidente, remete já a Euclides, que foi o fundador do método axiomático de você pegar essas verdades tão... que ninguém poderia negar, sabe? E daí você deriva isso daí de forma muito mais robusta, entende? E no caso, o Euclides aplicou isso à matemática e o Mário Ferreira aplica isso à filosofia. É um negócio bem interessante de se perceber. Eu gosto bastante do método que o Mário faz pra... ele não faz isso só na filosofia concreta, ele faz isso em estatal da psicologia dele, que deriva a ética dele por tese também. E é um sistema tão interessante que até eu apliquei o sistema dele em um texto que eu fiz há um tempo atrás. Uma metodologia filosófica geral que ele utiliza pra construir a sua filosofia. E isso é a principal coisa que ele herdou do pitagorismo. Lembra que alguém perguntou lá no nosso Instagram, no Instituto Mário Ferreira dos Santos? Inclusive, sigam a gente lá, pessoal. Instituto Mário Ferreira dos Santos. A gente vai deixar lá. No Instagram e Facebook vai estar aí na descrição. O tesouro do canal vai estar aí na descrição também, então... É, vai ter tudo isso aí que você vai terminar de ouvir. Uhum. Oi. Mas então, tinham perguntado lá sobre o pitagorismo, né? No que que o pitagorismo influenciou o Mário Ferreira. E a principal coisa é isso aí, né? Essa coisa quase matematizante da filosofia. Sim, sim. Eu queria falar sobre essa coisa da tese do Algoá, da comparação do Lábio de Carvalho entre o Algoá do Mário Ferreira e o Cogito do Descartes, do Cogito Ergosum, né? O Penso Logo Existo e o Penso Logo Sou também. E o grande problema que o Mário Ferreira resolve com o Algoá é que ele já faz uma afirmação do Algo Exterior, né? O René Descartes tem a dificuldade do Penso Logo Existo derivar a afirmação de que existe algo exterior, né? Não existe apenas, por exemplo, a realidade subjetiva. Poderia cair, por exemplo, num solipicismo, por exemplo. Então, com o Algoá do Mário Ferreira, você já resolve esse problema porque o Algoá abrange tanto a possibilidade de ser uma realidade subjetiva como uma realidade objetiva, exterior. E aí ele consegue derivar muito mais facilmente as suas outras teses. Sim, sim. Um aspecto interessante também que dá pra apontar no Algoá, como o Cap já tinha falado sobre antes, mas é importante deixar claro e esquisito, né? É como que esse Algoá abrange todas as outras filosofias. Porque, por exemplo, o que o solipsista vai afirmar como sendo a realidade efetiva, né? E não ilusória. Justamente o eu, o sujeito. E o sujeito, ele é Algo. Portanto, esse eu, que o solipsista afirma, não nega o Algoá. O que o idealista vai afirmar? O idealista, na medida em que ele reduz, de certo modo, a realidade às ideias, ele vai afirmar justamente essas ideias. E essas ideias também são Algo. O realista, afirmando a existência, né? O objetivo do mundo externo, vai afirmar também Algo. A saber, o mundo externo e o próprio sujeito que o Cap. Portanto, é interessante notar, né? Esse aspecto. E, de certo modo, todas as outras filosofias estão englobadas no Algoá. E outro ponto que o próprio Olavo, ele levanta, né? Nessa comparação do cogito que o Victor Alitinha dito. É como que o Algoá também já pressupõe essa diferença tão debatida na escolástica entre a essência e a existência. Porque, independentemente do que é, do que consiste, né? Do quid, desse Algo, Algo ainda há. Algo existe, né? E, portanto, já há aí essa distinção entre a essência e a existência. Independentemente de se esse Algo é o eu, se é o mundo, se é outra coisa. É interessante notar esses aspectos aí. Tanto é que esses dias eu estava discutindo lá sobre o trilema de Agripa, né? Principalmente esse trilema seria uma forma cética de olhar para a epistemologia. É acerca do conhecimento epistêmico. Ele sempre seria... Você tem um determinado conhecimento e ele sempre vai ser justificado por outro e esse outro por outro. E assim não há de infinito. Então, esse conhecimento cairia num há de infinito e nunca seria justificado. Ou você parte de uma petição de princípio. Então, aquele conhecimento, ele seria... Para você justificar ele, você já assumir ele numa petição de princípio. Ou seja, ele vai ter que estar nas premissas para que você conclua a ele. Que é uma falácia. Ou você vai ter que partir de uma coisa arbitrária para justificar aquele teu conhecimento. Só que nem mesmo o primeiro conhecimento do Mário, no caso do Al-Guar, cair nesse trilema. Na medida em que se esse trilema afirmar que foi negar que é Al-Guar, né? Falar que... Ah, mas como é que eu sei que é Al-Guar? Então, ele vai estar afirmando que ainda há Al-Guar. Por exemplo, que há um conhecimento injustificado, né? Ou, por exemplo, falar que o Al-Guar do Mário cai num há de infinito. Então, alguma coisa há um há de infinito. Ou que, se você negar... Ou se você afirmar que cai numa petição de princípio, então há alguma coisa. Há uma petição de princípio, assim, vai. Ou então a gente poderia dizer, por exemplo, que a própria afirmação de que algo há já é algo. Então, mesmo se você realmente afirmar... Que a própria negação de que algo há já é algo. Sim, sim, exatamente. A própria negação e contraposição, essa tese primordial do Mário, já pressupõe essa mesma tese. Então, simplesmente não dá para você negar. Sim, o único conhecimento que o Al-Guar pressupõe, de fato, ao meu ver, seria um conhecimento intuitivo. No caso, uma linguagem pública, para você saber o que é algo e o que é A. Saber o que são essas palavras. Então, o único conhecimento anterior que o Al-Guar pressupõe não seria um conhecimento epistêmico. Sim, um conhecimento intuitivo. Então, de qualquer forma, o Al-Guar, epistemicamente falando, ele é um conhecimento auto-evidente e auto-justificado. É, tanto é que não é a intenção do Mário, o cronologicamente primeiro. Foi? Sim. Você quer dizer que não pode ser decomposto nessa tese, em teses anteriores e mais primitivas? É isso que você quer dizer? É, é isso que eu quero dizer. Porque esse conhecimento, ele é justificado justamente de maneira intuitiva, pela própria linguagem. Porque para você saber que algo há, basta você saber o que é algo e o que é A. E de forma intuitiva, você já tem esse conhecimento como sendo auto-evidente e inegável. É por isso mesmo que o Mário não seria um fundacionista, como alguns até criticam o Descartes, por ter feito um fundacionista. No caso, é parte da crítica do mito do dado, essas coisas. Que o Descartes tentou fundar todo o conhecimento partindo de um conhecimento que é autônomo, que seria o dado. Que é um conhecimento autônomo que independe de outras justificações, que é, eu penso, logo, exista. Seria um conhecimento auto-evidente e, afim, um conhecimento autônomo, né? Daí a crítica do mito do dado, justamente, que esse conhecimento, ele pressupõe, epistemicamente falando, outros conhecimentos. Além de pressupor a própria linguagem. Então, não seria... Esse fundacionismo Descartes seria justamente infundado, digamos assim. Imperfeito, né? É, imperfeito. Porque, claro que eu não vou entrar no mérito se realmente o Descartes tentou fazer um fundacionismo e tal, mas é só uma crítica que fazem. E o Descartes, ele supostamente teria tentado fazer um fundacionismo, né? Como os empiristas tentaram fazer um fundacionismo, que é fundamentar todo o conhecimento a partir da experiência. Sendo a experiência o conhecimento autônomo, no caso, o dado. Porque o dado é justamente um conhecimento que depende de qualquer outra justificação, por qualquer outro conhecimento. E daí a experiência seria esse dado aí. E já os nacionalistas, supostamente, teriam, como o Descartes, né? Tentado fundar o conhecimento partindo de algo discursivo, né? Só que o conhecimento discursivo já pressupõe um conhecimento intuitivo. E o conhecimento intuitivo, para que ele vire um conhecimento discursivo, pressupõe categorias da mente e uma linguagem, enfim. Então, o Mário, ele não tentou fazer realmente um fundacionismo, né? Não é a intenção dele, como é o racionalista, para fazer os empiristas. E sim fazer um conhecimento que é epistemicamente auto-evidente. O que é diferente de fazer um conhecimento que é totalmente fundado, né? Um conhecimento totalmente autônomo, né? É, o que queria ele era estabelecer a filosofia sob bases apodíticas. E o algo-á é absolutamente apodítico. Aham. Ninguém pode negar que é algo-á, de fato. E outra coisa, né? É que, como ele mesmo diz, desenvolvendo logo no início, né? A filosofia concreta. É que alguém poderia dizer, ah, o mundo inteiro é uma ilusão. Porém, o Mário afirma que a ilusão ainda, assim, seria algo, né? Então, mesmo o mais doido dos céticos... É, algo-á. O que você ia dizer, Victor? Não, então. Eu ia falar um pouco sobre a concepção escolástica, né? Da evidência, no sentido apodítico mesmo. Que é exatamente a adesão do intelecto a uma verdade, assim, que não pode ser negada em absoluto. E o algo-á é exatamente essa evidência ao qual o intelecto adere, né? Tem até o Santo Tomás de Aquino, ele fala na Suma Teológica um pouco sobre essa questão. Que é quase como se fosse uma moção do objeto, ou melhor, da proposição, do juízo, da tese. Uma moção que parte do objeto e vai ao intelecto. Porque o intelecto, simplesmente, ele não consegue rejeitar essa verdade, né? Então, nesse sentido, você tem essa tese como apodítica. E as que se implicam dessa primeira também, né? Por consequência. Sim, sim. O Mário, como a gente sabe, ele foi um resgatador, digamos assim, da filosofia pitagórica, cara. Daí eu queria entender aí como é que... o que motivou ele a fazer isso? A viajar o mundo aí atrás de poema e os caramba pra estudar sobre isso. O Mário, ele... Até onde eu vi, né? Na história dele, ele sempre teve esse interesse mais profundo pelos pitagóricos, né? Sempre quando ele via os professores dele falando sobre os pitagóricos, falando erroneamente, né? Sobre os pitagóricos. Ele tinha as curiosidades maiores de investigar. E acabou fazendo isso, né? Viajando o mundo, reunindo documentos pitagóricos e afins. E uma coisa interessante é o modo com que o Mário, ele escreveu a obra dele, né? A obra dele é bem extensa. Chega aos 50 livros. 45? Tá nessa parte aí. Ele escreveu todos como sendo uma unidade, né? Uma unidade que ele chamou de Enciclopédia das Ciências Sociais e Filosóficas. E nessa unidade, nesse todo de livros escritos, né? Nesse conjunto de obras. Ele aborda basicamente todas as áreas do saber humano, né? Você vai desde, por exemplo, a lógica. Você tem psicologia, sociologia, ética, metafísica, agnosiologia. Enfim, é muita coisa mesmo que ele aborda. E ele escreveu também essa Enciclopédia em uma ordem sistemática. Nenhuma ordem onde, por exemplo, ele expõe lá na primeira obra, no primeiro livro da Enciclopédia, né? Que é a filosofia e quase visão. Definições importantes que ele já pressupõe conhecimento nas obras seguintes. Então, por exemplo, lá ele expõe o que ele entende por fático, por exemplo. O que ele entende por idético. Outros termos importantes. E nas outras obras, ele as utiliza já de maneira a pressupor esse conhecimento prévio por parte do leitor. E uma coisa interessante sobre essa Enciclopédia é que ele tinha como fim também espalhar a filosofia pelo povo brasileiro. Espalhar a filosofia para o povo brasileiro. Porque, segundo ele, havia uma carência de filosofia, havia uma carência de conteúdo filosófico para o povo brasileiro na época que ele escrevia, na época que ele atuava. E, portanto, foi esse um dos fins que levou ele a fazer essa obra também de maneira tão completa. No entanto, apesar dele ter esse fim didático, ele simultaneamente buscou expor uma filosofia própria. Então, em certos momentos, o Olavo, inclusive, diz que ele acabou não sendo tão bem sucedido como um expositor, como alguém para se iniciar na filosofia. Justamente também por conta desse motivo. Dessa busca dele por expor a filosofia própria dele. Que em si já é bem complexa. Em si, além de sintetizar muita coisa, tem toda uma esquematização, tem toda uma contribuição nova que é original dele mesmo. Por exemplo, a teoria das tensões, tem todo o tratamento dele da dialética, como a gente vai ver mais para frente, etc. Fala muito no prefácio do Filosofia e Cosmovisão, sobre esse abismo que existe na educação do brasileiro. Ele não queria desconsiderar na hora de escrever sua obra. Então, ele queria ter, de certa forma, por um lado, uma linguagem acessível e tudo mais. E evitar dar as coisas como pressupostas, como conhecimentos pressupostos e tudo mais. Mas, de certa forma, como disse o Derfim, é um pouco inevitável isso. Eu acho, acredito particularmente, que não tem muito como você fugir, sendo um estudante iniciante, dos clássicos, dos gregos e tudo mais. Não é algo que dá para você pular e chegar no mar direto. É claro que ele, com o projeto dele, eu acho que ele conseguiu fazer alguma coisa muito admirável. Mas você, partindo desse objetivo de construir uma filosofia completamente original, é muito difícil você... Eu diria até impossível você conseguir fazer isso sem pressupor algumas coisas. Você teria que ser muito prolixo para poder fazer algo do tipo. Então, de toda forma, eu acredito que ele foi bem sucedido em alguns fins. Sim, sim. É, o Mário Ferreira é um autor muito mais complexo que vários autores famosos ainda. Ainda mais quando você vai progredindo na esplopédia dele. Exatamente. Bom, agora a gente pode falar um pouco já sobre a filosofia, em se iniciar a filosofia, propriamente dito, do Mário Ferreira. E como esse é o primeiro podcast que a gente está tratando sobre ele, vamos tratar apenas nessa parte da filosofia e cosmovisão, que é o primeiro livro dele da enciclopédia. E nessa obra, apesar de ser a primeira, ele já apresenta aspectos fundamentais para se entender a própria obra dele como um todo. E seria justamente o que ele entende pela dialética, o que ele entende pela dialética antinomista, que em si abrange dois conceitos, ou melhor, duas dialéticas distintas, que são campos de aplicações da dialética antinomista, como nós veremos. Bem, primeiro de tudo, vamos esclarecer o que significa a dialética antinômica do Mário. Bom, a dialética antinômica, ela significa uma afirmação de dois vetores, duas positividades contrárias. Dois vetores com direções contrárias e proporcionalmente, ou melhor, inversamente proporcionais. A antinomia, o dualismo antinômico, são dois vetores contrários que, apesar de contrários, não negam a presencialidade do outro à medida em que afirmam a sua própria presencialidade. Então, por exemplo, uma positividade, um vetor, apesar de ele se contrário ao outro, para que ele se dê, ele exige também a presencialidade do outro. E, portanto, eles, apesar de contrários, se complementam. E a dialética antinômica, segundo o Mário Ferreira, se estende a todos os fatos do cosmos, todos os fatos do universo. E é por esse motivo que o Mário afirma também que o universo é um constante opor-se e um constante complementar-se. Precisamente por esse caráter antinômico que intrinsecamente existe dentro dele. E... Queria dar um exemplo aí de antinomia para nós, cara? Sim, sim, eu vou fazer isso agora mesmo. Então, esse conceito de dialética antinomista é aplicado por ele nos mais diversos campos. E na filosofia cosmovisão, o primeiro que ele aplica, o primeiro caso onde esse conceito dialético é aplicado é precisamente no caso da razão e da intuição. Porque, segundo ele, a razão e a intuição são precisamente isso. São opostos que exigem para que se realizem, para que se efetue a existência, a mutualidade do outro. Pois, enquanto a intuição significa uma captação do imediato, uma captação do singular, a razão é uma captação discursiva, uma captação que vai daqui para lá, uma captação que vai e vem, e não imediata, tal como a intuição. E, portanto, a intuição, para o Mário, ela é entendida como algo que tende ao heterogêneo, tende ao distinto, pois a distinção, o diferente, é próprio do indivíduo. Porque os indivíduos, eles só se tornam uma homogeneidade à medida em que são despojados, por meio da razão, de sua heterogeneidade individual. Então, enquanto que a intuição capta a heterogeneidade, o que é distinto entre os seres individuais, a razão, posteriormente a esse trabalho da intuição, ela vai pegar esse conceito diferente. Por exemplo, um homem singular, um indivíduo singular, a razão pega esse conceito, entregue pela intuição, e despoja ele de sua heterogeneidade. E aí você tem o conceito, que é precisamente quando a razão abstrai o idêntico que está contido nos fatos. Pois os fatos, apesar de distintos enquanto singulares, eles apresentam uma certa homogeneidade que se sintetiza a essa heterogeneidade. E o papel da razão, portanto, é precisamente o de separar essa homogeneidade contida nos fatos. Pelo que eu lembro, o Mauro até dizia que o indivíduo é o que há de mais heterogêneo, o que há de mais diferente no mundo. Enquanto o ser é aquilo que há de mais homogêneo. Então, o indivíduo seria a antinomia do ser. Porque o indivíduo, ele é o que há de mais diferente, mas se diferencia do outro, porque ele é o que há de mais individual. Enquanto o ser é o que há de mais abrangente e homogêneo, porque o ser está presente em tudo que existe. Sim, sim. Inclusive, são indefiníveis. Tanto o indivíduo quanto o ser são indefiníveis exatamente por essas duas características. O ser por sua extrema generalidade, o indivíduo por sua extrema individualidade. Por isso que o indivíduo é aprendido de forma totalmente intuitiva. Até o Mauro diz isso, que o indivíduo é aprendido de forma totalmente intuitiva. Porque se você for apelar por uma discursão acerca do indivíduo, se for conceitualizado, ele deixa de ser indivíduo. Porque o indivíduo é justamente aquilo que há de mais heterogêneo. E quando você vai transformá-lo em um conceito, você vai criar um conceito, a ser que aquele indivíduo, aquele teu conceito, ele, na verdade, não vai abranger só aquele indivíduo, vai abranger outra coisa também. Ele vai ser homogêneo em relação a tudo que ele abrange. Então, para você realmente, digamos, de fato, intuir um indivíduo, é só pela intuição, de fato, e não por uma discursão. Porque se você for apelar para o conhecimento discursivo, para entender um indivíduo, você vai estar tirando o seu principal caráter, que é a heterogeneidade. Por isso que qualquer indivíduo é indefinível. Exato. Porque a definição era exatamente você pegar o que tem de geral no objeto, o que tem de universal, de generalizável, e você define a partir dessa homogeneidade. Então, você vai falar, por exemplo, que o homem é um animal racional. Então, você vai pegar o homem como, digamos assim, um homem particular, aí você vai dizer que esse cara é um homem por quê? Porque ele contém a essência genérica e específica animal racional. No caso, racional é uma diferença específica. E exatamente isso é uma coisa do qual, como disse o Derfinzinho, o indivíduo é despojado, ele não tem o indivíduo, enquanto tal, o que há de um individual. O individual, ele não tem o geral. Ele é o oposto de geral, inclusive. E a dificuldade que existe com a definição do ser é justamente a oposta, né? Porque, no caso, a definição lógica, pelo menos, ela é o gênero próximo mais a diferença específica. E, no caso do ser, ele não é abrangido por um gênero próximo. Não tem nada que abranja o ser e outras coisas, né? Então, o gênero, o ser, ele não compõe um gênero. E aí, a sua dificuldade de definição também, né? Não dificuldade apenas, mas impossibilidade completa. Porque, como a gente falou, pra você fazer uma definição, você tem que pegar algo que tem de geral nessa coisa e que, de certa forma, está acima dessa coisa. Mas não há nada acima do ser. Então, você não consegue definir o ser também. Sim. Uma coisa interessante sobre o ser, né? Sobre esse caso particular do ser, é que, no ser, esses extremos dialéticos, né? O máximo e o mínimo, eles coincidem. Porque você não tem nada acima do ser. E, portanto, você não pode defini-lo por meio dessa generalidade, né? Como Victoria lhe expôs. No entanto, não tem nada abaixo do ser também. Justamente porque o que está abaixo do ser é o completo nada. E o nada não é de maneira alguma. Portanto, o ser é o máximo e o mínimo também. E isso é uma coisa que o Mário absorveu do Nicolau de Cusa, que tratou bastante disso. Do ser ser um ponto onde os extremos dialéticos coincidem. Então, é interessante esse caso do ser, também por causa disso. É, no ser, tudo se coincide, pra falar a verdade. Porque o ser seria... Agora, o Seifo agora foge do Mário, isso vai mais pra Hegel, né? Onde no ser tudo se identifica. É isso aí, vamos tratar depois no vídeo de ontologia do Mário, né? Exatamente. É melhor disso. Mas, eu até outra coisa, acho que eu ia falar outra coisa sobre o indivíduo, né? Agora eu esqueci, cara. Deixa eu ver se eu lembro. Só que quando você pensa rapidão, você vai fazer um comentário em relação ao que o Delfim falou? Até por isso, por não existir nada abaixo do ser, que o ser não é considerado um gênero, né? Você tem lá em Aristóteles, os 10 sumum genus, né? Ou sumum gena, no plural. Gênera, no plural, perdão. E esses são os gêneros supremos, né? Que são os 10 predicamentos de Aristóteles. Agora, o ser, ele não é um gênero, né? Porque ele não tem espécies, digamos assim. E ele se predica dos entes analogamente, né? Exatamente. O ser como gênero, logicamente, né? Só que ele não é... Ontologicamente, não é um gênero, de fato. É discutível isso aí, do logicamente. É, logicamente é bem discutível mesmo. É, ele é. Eu não sei, acho que ele pode ser tomado como gênero. Porque o gênero, uma nota essencial, digamos assim, não é a palavra correta, mas enfim, uma característica do gênero é ele ter algo do qual ele se distingue das espécies, das suas espécies. E no caso, o ser, ele não se distingue em nada das suas espécies. Pois é. No sentido de que ele não tem... As coisas não têm diferenças específicas em relação ao ser. Tudo que as coisas têm, são também. Então... Exatamente, cara. Como o próprio Mário expõe, se eu não me engano, no próprio comentário das categorias, a diferença específica, ela está fora do conceito do gênero. No entanto, toda a diferença específica é intrínseca e formalmente ser. Portanto, não é possível que o ser seja um gênero precisamente pelo fato de que nenhuma diferença específica ali é exterior, como o Victor ali está dizendo. Exatamente. Bom, e a segunda aplicação da dialética antinômica que o Mário realiza no filosofia e cosmovisão, além da primeira, que foi a razão, x intuição, razão oposta à intuição, é a dialética antinomista da intensidade e da extensidade. O que seria a intensidade e a extensidade? Bom, a extensidade, ela vem do latim extender, né? Tender para fora. Ela tem um sentido de algo que se afasta, de algo que se desdobra a partir de dentro. Esse é o sentido geral do termo, tal como o Mário emprega. Portanto, sempre quando há extensidade, temos de entender algo que se desdobra a partir do interior. E, portanto, é algo que leva ao conceito objeto, como o Mário vai falar. Algo mais referente ao objeto. Ao passo que a intensidade, pelo contrário, vem de entender, né? Vem de entender para dentro. E a intensidade é uma mudança, um processo, que ao invés de entender para fora, ao invés de se extender, tende para dentro. É, portanto, um processo que concentra, né? Processo concentro, e não o contrário. Centrípeto, né? Centrípeto e centrífugo. Exatamente, exatamente. Exatamente isso aí. Então, outra coisa interessante e importante é que na extensidade prepondera a quantidade sobre a qualidade. Enquanto que na intensidade é o exato oposto. Prepondera a qualidade e não a quantidade. E esses conceitos, né? Segundo o Mário Ferreira... Também na extensidade prepondera a heterogeneidade. Enquanto na intensidade... Não, na verdade, na extensidade prepondera a homogeneidade. Heterogeneidade. Exato. Na extensidade prepondera a heterogeneidade. Na extensidade, daí é a homogeneidade. Na intensidade, a heterogeneidade. Isso. E... E do mesmo modo, né? Como eu já havia dito acerca da dialética antinômica, nunca se dá uma extensidade sem uma intensidade. E tampouco uma intensidade sem uma extensidade. Apesar de, pelo fato de serem inversamente proporcionais, poder se dar, por exemplo, um ente ou uma área cuja extensidade seja elevada ao máximo e a intensidade reduzida ao mínimo. Ou então, o contrário. A extensidade elevada e a extensidade reduzida. Mas sempre há essa presença mútua de ânguas que exigem o contrário, né? O que não é elas, para que se atualizem enquanto tais. Ele faz com isso a antinômia, né? Basicamente. Ele pega as duas tendências antinômicas e aí ele não reduz uma a outra e nem a outra a uma. Exatamente. Exatamente. São antinômias que justamente se dão no mundo e uma complementa a outra, né? Porque você não poderia ter um ser que é absolutamente extensivo, né? Que seria absolutamente homogêneo. Isso aí nem faz sentido. Ou um ser absolutamente intensivo que seria absolutamente diferente e atrogênio em relação às outras coisas. É impossível também. Você teria que ter todo o ser e teria que necessariamente ser uma mescla de ambos, né? de intensidade e extensidade, em algum grau. Exatamente. E essa... Ah, é. Outra coisa importante, né? Agora que o que o Torelli falou, eu me lembro, né? É a gente entender o conceito da dialética do Maio que é a síntese. Porque em alguns filósofos você tem uma síntese homogeneizante. Por exemplo, os contrários, a tese, a antítese, se encontram, se fundam e se tornam uma homogeneidade. Um exemplo que o Maio traz, né? De filósofo que realiza isso é o Scheringer, do idealismo alemão. No entanto, a dialética do Maio se difere desse tipo de dialética. Porque ele, apesar de afirmar uma certa síntese que consiste na harmonização da tese da antítese, por assim dizer, dos vetores opostos, nunca há uma homogeneização, nunca há uma homogeneidade. Uma identidade. Exatamente. Nunca há essa identidade homogênea entre as partes. Porque mesmo na síntese, mesmo na harmonização, as partes perduram enquanto partes. E é um aspecto que o Maio ressalta bastante. É um pouco diferente da dialética hegeliana, por exemplo, que você tem a identidade da tese, a antítese na síntese. Uma identidade completa, digamos assim. No caso, o Maio discorda dessa interpretação aí de Hegel, né? Mas aí a gente já entraria em outro... É, seria outras interpretações aí. Mas no caso, no Maio a gente não tem uma identidade, de fato, uma identidade entre a tese e a antítese, como interpretações de Hegel ou realmente em Schelling. Você tem, em Maio, essa harmonização entre a tese e a antítese e o único ser só que não tem a identificação, né? Elas não se identificam no ser essa tese antiga, né? No caso, é a intensidade e a intensidade. É que o Maio, a síntese dele não é uma identificação no sentido de que não é uma redução de um extremo ao outro, mas é uma conciliação, né? Exatamente. Essa é a síntese do Maio, não é uma... Enfim. Exatamente isso. E... E essa... Essa dialética antinomista, né? De extensidade e intensidade é bastante interessante e importante na obra do Maio porque ele basicamente pega essa dialética e aplica em todos os outros campos. Então, em todos os outros campos, por exemplo, revelam uma preponderância da intensidade sobre a extensidade ou então da extensidade sobre a intensidade. Por exemplo, a física clássica, né? A macrofísica, como é chamada pelo Maio. Segundo o Maio, na macrofísica predomina a extensidade porque na macrofísica os fenômenos ocorrem segundo uma norma homogênea, segundo uma homogeneidade superior que os determina. Enquanto que, segundo ele, na microfísica, por exemplo, isso não ocorre porque na microfísica não há essa homogeneidade, esse determinismo, né? por assim dizer, rígido, tal como há na macrofísica. Ou então, por exemplo, enquanto que na física você tem essa extensidade que permite que o homem trace leis para investigar acerca dela, na sociologia ou na psicologia o mesmo não ocorre. Você não pode, por exemplo, traçar uma lei homogênea segundo a qual todos os homens agirão dada uma certa condição. porque quando se trata do homem o que prepondera não é a extensidade mas sim a intensidade. O homem tende mais para si do que tende ao exterior. Precisamente por conta disso que o homem segundo o próprio Mário Ferreira é o animal que disse não à natureza porque enquanto a natureza exerce uma força homogeneizante o homem luta contra essa força homogeneizante. todo ser vivo ali as lutas contra essa força homogeneizante mas no caso específico do homem você tem o máximo de intensidade entre os seres vivos. É uma diferença entre um por exemplo entre um objeto inanimado um animal irracional e o homem você não tem uma diferença quantitativa entre intensidade é uma coisa qualitativa. É uma intensidade em aspectos diferentes que se dá em cada ser. Sim, sim. Eu acho que para esclarecer um pouco mais essa questão da redução de um extremo ao outro não sei se o Derfim ia falar alguma coisa e estou interrompendo se quiser falar primeiro depois eu falo você que sabe. Não, não pode falar tranquilo. Tá, então para a gente ficar numa coisa um pouco mais concreta para o pessoal entender também mais concreta mais concreta mais filosofia concreta enfim é quantidade e qualidade como análogos de extensividade e intensividade por exemplo uma redução muito comum modernamente em decorrência principalmente dessas tendências cientificistas é redução da qualidade à quantidade então na verdade a qualidade nesse aspecto seria apenas uma diferença quantitativa em larga escala então algo é quantitativamente tão diferente ou seja uma diferença de quantidade tão absurda que ela se assemelha a uma diferença de qualidade aí como diz o Waltric por exemplo se a gente pega por exemplo no monismo onde você nega a existência do imaterial do espiritual e tudo é material o que acontece na diferença entre o animal e o homem por exemplo não é uma diferença por exemplo que o homem tem uma alma imaterial e o animal não nessa perspectiva onde você reduz tudo a quantidade de toda matéria a diferença que existe entre o homem e o animal é uma diferença quantitativa então a quantidade de matéria ali que está presente é o que distingue os dois e nesse caso você tem a negação da alma e a redução da alma e da mente ao cérebro né então isso vem para ficar num exemplo mais prático aí do que das implicações por exemplo de você reduzir a qualidade ou quantidade exatamente e isso que o Victor ele falou seria chamado pelo Mário de vício abstratista porque segundo Mário inclusive esse é um ponto também que o Mário costuma falar acerca é sobre o mal dos especialistas né o mal que afinge tudo aquilo que é todo aquele que é especialista ou seja aquele que se dedica unicamente a uma espécie de matérias a um gênero da realidade né e e acaba abdicando o estudo dos outros porque por exemplo no caso do cientificista que o Victor disse o cientificista ele está habituado com um grau com uma ordem dinâmica de intensidade e extensidade ou seja a ordem em que a extensidade prepondera sobre a intensidade e essa é a ordem própria da física por exemplo da química e afins no entanto o mesmo grau de a mesma a mesma ordem de intensidade e extensidade não se dá no caso do homem ou no caso do ser vivo e aí como eles são especialistas e estão acostumados a estudarem a realidade unicamente enquanto seccionada enquanto dividida nesse aspecto extensista eles acabam tomando como absoluto aquilo que é válido unicamente em seu campo homogêneo portanto eles caem nesse vício abstratista que o Mário fala bastante você tem até a exploração legítima por exemplo você explorar o homem do ângulo do aspecto extensivo você tem isso válido porque exatamente pelo Mário não negar a coexistência da extensividade com a intensividade então você consegue até explorar em alguns em certo aspecto o homem desse ângulo mas o problema está na redução aí vira cientificismo exatamente quando você reduz o homem a esse aspecto o Mário até ele comentava em umas obras dele sobre isso aí que era o estudo do homem que as diferentes ciências vão estudar o homem de diferentes aspectos a biologia vai estudar o aspecto biológico do homem a macrofísica o microfísico e tal vai estudar o homem em aspecto físico a sociologia vai estudar o homem enquanto ser cultural e afins daí em cada ciência você vai ter esses esses viciosos que vão justamente levar o homem a apenas esses extremos daí vai ter o biologismo por exemplo vai reduzir o homem ao mero caráter biológico enquanto um fisicalismo que reduzir o homem ao mero caráter físico o coletivismo ele iria reduzir o homem ao caráter meramente coletivo o caráter social e assim vai indo o psicologismo vai reduzir o homem a psicologia acho que o marxismo até entra muito nesse que você falou do aspecto social de ver o homem como um ser social não no sentido de Aristóteles o homem como um ser político mas no sentido marxista mesmo como se reduzisse o indivíduo ao social ao seu aspecto cultural e material e antropológico enfim sim, os coletivistas no geral não só os marxistas também os os pós-marxistas vai ter os fascistas também que eles têm essa influência marxista justamente por isso que eles são coletivistas e vão reduzir o homem a esse caráter cultural em que o homem ele não é nada além do que a sociedade faz dele digamos assim daí o Mario vai justamente dizer que isso é falacioso na medida em que você está analisando só diferentes aspectos do homem é claro que por exemplo que o aspecto social é um aspecto necessário para que o homem exista porém apesar de ser um aspecto necessário não é um aspecto suficiente porque não é só da sociedade que se faz o homem de mesma forma no biologismo não se pode reduzir o homem a mera biologia o caráter biológico por quê? porque o homem apesar dele necessariamente precisar desses aspectos biológicos para ele existir ele não se reduz a isso aí então todas essas teses vão partir de falácias falar que se o homem não existe sem o caráter físico ou o caráter biológico logo o homem se reduz a esse caráter mas isso aí é só analisar para você fazer um salto lógico digamos assim você está pegando aquilo que é necessário e desconcluindo que aquilo que é necessário é suficiente sabe o que é claramente falasse isso é uma condição única né sim exatamente uma coisa agora pode falar pode falar pode falar então é só comentar rapidinho que eu acho que a grande questão disso aí é você sair do condicionante para o determinismo então você deixa de entender o social como uma coisa que condiciona o indivíduo porque de fato não deixa de ser uma tensão que tensiona o indivíduo para alguma direção as influências culturais e sociais e tal então você deixa de entender isso como um simples um simples condicionamento para ser uma determinação então você vamos lá aquela coisa do a ocasião faz o ladrão então a ocasião está presente você por determinismo se torna um ladrão mesma coisa aí você pode exportar isso para a biologia por exemplo eu acho que no biologismo dá para encaixar talvez alguns darwinistas radicais que tentam entender o homem só do do ângulo biológico enfim e assim por diante pode falar Darfim exatamente o não trocando o falando nisso sobre a investigação do homem do Mário uma coisa interessante é que para justamente nessa busca por evitar essas posições abstratas aí é importante também falar que o abstrato segundo o Mário é o oposto ao concreto então as filosofias abstratas são opostas à filosofia concreta do Mário bom então sobre o homem o Mário justamente para buscar essa posição concreta o que o homem concretamente considerando ele divide quatro aspectos fundamentais quatro aspectos fundamentais para a realidade do homem enquanto algo concreto que seria a realidade do homem enquanto corpo somaticamente considerando que aí entraria as investigações biológicas e afins você tem o homem enquanto psiquismo enquanto alma que aí não cabe mais ao campo físico etc e você tem o homem nos outros dois aspectos que são também exteriores que seria o homem enquanto imerso em uma sociedade e aí você tem as investigações sociológicas e coisas do gênero e por último e também exterior ao homem você tem o homem enquanto imerso em uma realidade geográfica em uma realidade física e aí você tem as investigações físicas e afins então segundo esses métodos dialéticos esses métodos que buscam alcançar o todo ele divide o homem nesses quatro aspectos e é bem interessante porque abrange parece abranger ao menos para mim todas essas matérias que podem sofrer com o vício do abstratismo e do reducionismo exatamente a outra coisa que a gente acabou deixando passar aqui também é sobre voltar no assunto lá da intensidade e extensidade que eu lembro que o Mário por aí diferenciar os seres vivos do resto do mundo ele vai acho bem interessante como ele descreve o ser vivo que o ser vivo é justamente o ser que se opõe ao cosmos que se opõe à natureza e nesse aspecto por exemplo um animal ele vai tentar justamente evitar as leis homogêneas da natureza as leis físicas ele vai tentar não se sujeitar àquelas para justamente preservar a sua sobrevivência e sua reprodução daí quando um animal morre é justamente quando a homogeneidade vai vencer a luta do animal contra ela ou seja quando você vai ter a predominância da extensidade sobre a intensidade do animal quando ele morre o corpo do animal ele volta a se decompor ele vai se decompor e vai justamente se homogeneizar a natureza aquele corpo vai o mineral e as proteínas e tudo que constitui o corpo do animal vão voltar a seguir as leis naturais as leis homogêneas as leis físicas e as leis que envolvem aqueles componentes em absoluto essa tensão para fora é sim seria justamente a sensidade a extensidade o animal ele é intensivo na medida em que ele tenta evitar isso aí ele se opõe às leis do mundo tanto é que naturalmente a matéria que constitui o corpo do animal era para estar homogeneizada no universo estaria justamente seguindo as leis naturais no caso por exemplo a lei da gravidade a lei da inés essas leis físicas que regem o universo e o animal ele se opõe a isso na medida em que ele tenta evitar a sua morte tenta sobreviver e tenta justamente passar a sua gênese antes que a homogeneidade da natureza consiga vencer ele isso que vai realmente definir o ser vivo como um ser vivo justamente o ser que é intensivo que ele vai tentar se opor à extensidade do mundo por isso que ele seria um ser separado do mundo não totalmente separado porque o ser ele está dentro do mundo mais separado no sentido de realmente se opor ao mundo se opor às leis do mundo e isso dá de maneira mais elevada no homem uma coisa também perdão o que eu ia falar é o seguinte uma coisa interessante também disso aí que o Altrick falou é que no caso dessa dialética dessa oposição entre a intensidade e a extensidade e dessa vitória inevitável da extensidade essa vitória do homogêneo sobre o heterogêneo sobre o intensivo é precisamente nessa vitória inevitável que consiste o trágico da dialética antinomista segundo Mario então a dialética antinomista necessariamente possui esse caráter trágico precisamente pelo fato de que individualmente o vivo o ser vivo que se opõe ao mundo sempre vai ser derrotado pelo mundo sempre vai ser derrotado pela homogeneidade apesar de no caso do homem você ter a pós-vida e afins mas no entanto enquanto o homem enquanto o homem individual inevitavelmente ele será conquido será derrotado ao outro e uma pergunta que você falou disso aí ele estende isso aí a todas as antinomias ou só essa antinomia em particular da extensividade e da intensividade ele fala particularmente dessa mesmo ao menos no filosofia que faz visão entendi eu só ia falar em relação ao que o Walter que falou também uma forma interessante de entender isso a gente falar em seres animados em vez de seres vivos são basicamente a mesma coisa acredito mas porque o ser animado tem essa noção de ânima de alma como uma coisa que é animada uma coisa que se movimenta por força própria que tem como princípio próprio de movimento e por exemplo o próprio fato do animal sei lá pular ou se locomover já é uma vitória contra a gravidade por exemplo sim, exatamente exatamente qualquer movimento mínimo já é uma oposição à natureza nesse sentido mais abrangente exatamente geralmente porque o animal quando ele está se locomovendo por força própria essa força que move o animal que é justamente a alma dele a ânima essa força ela é diferente das forças da natureza não é uma força que se homogeneiza com as forças da natureza justamente essa força não se homogeneizar com as forças da natureza essa força ela é intensiva porque ela é heterogênea em relação ao resto então por isso que o animal ele é intensivo o animal ele vai se separar da natureza nesse aspecto sim é que a natureza no sentido de natureza física física exatamente porque a natureza do próprio animal enquanto fim causa final digamos assim aí ele está agindo de acordo com a sua natureza mas a gente fala natureza física mesmo a natureza do animal é uma natureza heterogênea em relação à natureza física mas essa natureza ela determina as ações do animal mas é por isso que o homem é o animal que é máximo intensivo o animal o homem não vai agir ele não está submetido nem à sua natureza que o homem ele pode se opor a ela por isso que o homem ele vai justamente agir enquanto indivíduo e enquanto o animal ele age enquanto espécie então por isso que o homem ele é o ser que há máxima intensividade não é porque o homem ele não ele além de opor-se à natureza à natureza do mundo ele se opõe à própria natureza enquanto o animal só se opõe à natureza do mundo mas não à sua natureza porque o animal ele está submetido a ela ainda perfeito o livro-arbítrio o livro-arbítrio é a novidade do ser do animal racional em relação ao animal simplesmente exatamente o homem determina a si mesmo eu acho que o animal é determinado por sua natureza sim, exatamente isso vai diferenciar qualitativamente o homem do animal e o animal da natureza sabe enquanto a natureza está submetida à natureza física está submetida a leis físicas já determinadas e totalmente homogêneas a natureza do animal está heterogênea em relação à natureza física por isso que o animal ele vai se opor ele vai se se opor à natureza ele vai se heterogenizar em relação a ela enquanto no homem o homem vai se heterogenizar completamente porque ele vai enquanto indivíduo ele vai ser diferenciado na natureza enquanto o animal é diferenciado na natureza enquanto espécie digamos assim exato no homem preponder ainda mais a intensividade sabe é não diria enquanto espécie porque aí seria pra supor que sei lá natureza e animal são do mesmo gênero mas que é de fato uma diferença qualitativa uma coisa também interessante sobre isso aí é que um ponto que dá pra se levantar também quanto os reducionistas principalmente os reducionistas físicos em relação à vida e a física é o de que como poderia os seres vivos serem da mesma ordem da física simplesmente uma vez que eles se opõem a ela como poderia o ser vivo se opor a algo que constitui uma ordem a qual ele mesmo pertence sabe então segundo essa linha visto que o animal se opõe a ordem física ele não é meramente um aglomerado mecanicista de matéria mas algo além e esse algo além é precisamente a vida que uma área e outras obras vai comparar com uma chama por exemplo e apesar de ser transmitida de um corpo a outro em si mesmo é eterna sendo em última instância rastreada obviamente no próprio ser e sobretudo no próprio Deus e outra coisa interessante sobre esse aspecto da gradação de intensidade existente nos seres vivos é que o Marinho diz em outras obras mas também que a medida em que o ser é mais intensivo ele consegue digamos uma autonomia superior por exemplo os insetos eles são seres de menor intensidade obviamente que o cachorro ou sei lá qualquer animal de maior complexidade por assim dizer e o inseto ele é infinitamente mais determinado por seus instintos a força que seus instintos o determinam é muito maior tanto é que instintos vem no latim instintos que significa impulso esse impulso natural e esses animais menos elevados intensivamente sofrem é muito maior que por exemplo um cachorro sofre apesar do cachorro ter seus instintos ter seu impulso natural ele não é determinado tal como podem ser os animais mais baixos nesse grau e aí você chega no homem como a gente já vem dizendo até aqui você tem o máximo dessa intensidade porque o homem ele não é determinado por esse impulso por esse instinto mas sim determina a si mesmo eu defendo uma dúvida aí a diferença entre um inseto e um cachorro nesse aspecto aí pro Mário na intensidade ela seria justamente quantitativa ou qualitativa meio estranho tratar nesses termos mas o que acontece é que o cachorro se diferencia por ter uma profondeirância mais elevada da intensidade sabe é que a verdade é que há ambas as diferenças tanto qualitativa quanto quantitativa inclusive da quantidade na qualidade porque eles possuem naturalmente essências diferentes a formiga e o cachorro sei lá são essencialmente diferentes enquanto espécies co-participantes de um mesmo gênero mas também tem as diferenças quantitativas à medida em que acidentes por exemplo habitam em seres de diferentes espécies então por exemplo tanto o homem pode ser branco como um animal de outra espécie pode ser branco e aí vai existir uma diferença quantitativa no aspecto da branquitude né mas vai existir as outras diferenças que são qualitativas que no caso do homem do animal bruto é o racional né exatamente então acho que as duas diferenças são aplicáveis exatamente aí pensando melhor como a intensidade ela significa também uma preponderância do qualitativo se a ordem da intensidade e da extensidade são distintas também há distinções qualitativas entre ambos então como o Vitor falou haveriam os dois tipos de diferença é isso outra coisa envolvendo quantitativa e qualitativa que é uma coisa que o Mario também vai tratar em outra obra dele que seria a lógica e dialética é justamente eu acho que até o Vitor estava falando mais anteriormente ali sobre se uma diferença quantitativa gera uma mudança qualitativa também o quantitativo eu posso meter o qualitativo e o Mario ele vai o interessante as críticas do Mario por exemplo a marxistas que também vão defender essa tese de que o o o quantitativo em grande escala pode mover uma mudança qualitativa e o ponto do 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 Mario é bem interessante ele vai por exemplo falar no exemplo da água por exemplo quando você pega a água e esquenta ela e ela vai ferver vai virar vapor você tem uma diferença aí de uma diferença qualitativa porque no momento ela é líquida e no outro ela é vapor nesse aspecto aí você tem uma uma mudança de temperatura que seria uma uma quantidade né uma quantidade de temperatura que vai transformá-la em outra coisa uma mudança qualitativa a crítica do Mario ele vai trazer outros dois conceitos bem interessantes que é de condições emergentes e predisponentes no caso a condição emergente é a condição pelo próprio nome né aquilo que emerge do próprio ser enquanto o predisponente seria aquilo que condiciona o ser em sua situação ao redor dele então você tem o seguinte pra você tem certas condições emergentes para que a água vire vapor né condições da própria água por exemplo pra água ser água ela tem que ter dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio isso aí é condição emergente porque é intrínseca a própria água e para que a água ela se informe né para que o hidrogênio e o oxigênio se fundam e façam água necessário outras condições no caso a temperatura por exemplo permite que esses dois átomos aí eles se fundem porque se estiver muito mais muito quente esses átomos não vão conseguir se unir formar água que é uma condição emergente justamente por isso você essa diferença quantitativa de temperatura entre um determinado estado A e estado B ele na verdade é uma condição meramente emergente para revelar uma diferença qualitativa digamos assim porque se a água ela vira vapor não é por virtude somente daquela quantidade né a quantidade que no caso a quantidade de temperatura vai fazer com que a água ou melhor aquela quantidade de temperatura é uma condição meramente emergente enquanto tem faturas melhor emergente não predisponente àquela temperatura enquanto você vai ter condições emergentes para que a água vire vapor e justamente essas condições predisponentes que são qualitativas ou melhor quantitativas elas vão revelar um fator qualitativo que é o fator emergente que vai justamente fazer a água virar vapor então você não vai ter uma mudança do quantitativo para o qualitativo em virtude somente do quantitativo você vai ter que ter um fator emergente que já é de forma antecipada qualitativo para que então você tenha essa mudança por isso quando a água ferve e vira vapor não é virtude somente da temperatura porque você vai ter uma natureza emergente na água que permite ela virar vapor sobre aquelas condições então não é uma coisa meramente quantitativa que vai fazer a água virar vapor vai ter essa mudança qualitativa a própria temperatura para o mar não é quantitativa puramente inclusive para o mar e para os escolásticos também apesar da gente fazer essa medição quantitativa de um grau dois graus dois graus em verdade é uma diferença qualitativa você vai ter no caso porque a temperatura é justamente uma qualidade quando você os baixistas eles usam isso aí também como exemplo outro exemplo que seria agora num contexto social é que você sei lá você tem por exemplo dois indivíduos discutindo política e eles estão contra o governo daí esses dois indivíduos eles não vão fazer nada porque é só dois indivíduos discutindo contra o governo só que imagina que eles vão convencendo cada vez mais pessoas vai convencendo 3 4 5 10 50 100 até que chega sei lá 10 mil pessoas contra o governo dessas 10 mil eles vão propagando a ideia dele até que de tanta pessoa contra o governo vai ter uma mudança qualitativa ou você teve uma mudança gradual que seria a quantitativa de 1, 2, 3 pessoas até chegar em 10 mil pessoas milhares de pessoas que vão se se opondo ao governo e essas milhares vão que é uma quantidade vão evidenciar uma vão gerar uma diferença qualitativa que vai ser a mudança de governo ele vai criticar isso aí uma crítica interessante inclusive que na verdade aquela quantidade de pessoas se opondo ao governo só vão revelar uma diferença qualitativa já emergente no caso você tem que aquela quantidade imensa de pessoas é uma condição predisponente para que o governo caia digamos assim para que tenha sua posição porém você vai ter um fator emergente ali que é um fator justamente um fator qualitativo entre aqueles indivíduos que é justamente seu caráter político seu caráter social que é o de se opor ao governo que anteriormente ele já existia emergentemente nos indivíduos e aquela quantidade de pessoas só evidenciou aquilo que já era qualitativo nos indivíduos daí ele até explica ele dá um exemplo que seria se chegassem dois indivíduos lá e convencessem todas aquelas milhares de pessoas que não que na verdade o governo é bom e elas devem seguir e as pessoas se convencem ali você vai ter duas pessoas que seria uma coisa mínima uma quantidade mínima de indivíduos convencendo milhares de pessoas de que o governo não é bom delas vão desistir da ideia de destruir o governo você teve aí o impedimento de uma mudança qualitativa por uma coisa ínfima uma quantidade ínfima de fatores de indivíduos e por que? porque aqueles indivíduos só evidenciaram um fator qualitativo ali que seria a bondade daquele governo para que então aquela mudança qualitativa não ocorra então você não tem você não pode reduzir uma luta política a mera quantidade de indivíduos que se opõem ao governo interessante isso e o aspecto que daria para a gente citar para colaborar com essa tese com outros expôs do Maio é que para que algo se atualize por exemplo para que a água ela possa se transformar em um estado gasoso ela tende anteriormente poder se transformar em um estado gasoso e esse poder esse poder ser não se reduz a um mero nada porque ora se reduzindo a um mero nada não haveria esse poder ser e portanto seria literalmente impossível que a água se transformasse em um estado gasoso e portanto como esse poder ser se diferencia do nada ele necessariamente se encontra na coisa real é algo existente de fato e esse fator essas potencialidades que podem se atualizar constituem a emergência do ser no caso a emergência da água e essa emergência ela é qualitativa e por isso que o Mário ele complementa o exemplo que o Cap está dizendo afirmando que na verdade em verdade considerando essa emergência haveria uma mudança qualitativa para outra qualitativa a saber a emergência antes não atualizada para a atualização da emergência apesar de essa emergência enquanto tal exigir uma certa predisponência ou seja exigir certos fatores externos para que ela se atualize então a cooperação desses fatores origina a atualização deles enquanto tais doente no caso dos fatores predisponentes seria a temperatura que seria você poderia assar assim uma quantidade só que não podemos reduzir meramente a quantidade aquela diferença da passagem da água para o vapor que você vai ter justamente esse fator emergente qualitativo a mesma coisa ocorre nessa mudança de governo em que você tinha justamente esse poder ser do governo cair mediante a pressão dos indivíduos é um fator potencial ali que justamente se atualizou por um fator predisponente qualitativo que seria a quantidade de vidros se opondo ao governo isso aí essa quantidade só evidenciou aquela potência aquela qualidade que já já tinha latente já tinha emergente nos indivíduos exatamente a predisponência nunca cria nada sim a predisponência ela só vai evidenciar o que já há de emergente ali sim sim inclusive isso aí dá pra gente tirar umas conclusões sobre os temas evolucionismo etc mas isso aí deixa pra tudo me chamem quando rolar esse outro podcast pode deixar outra questão também que eu acho que pra esclarecer um pouco essa questão de qualidade e quantidade que é bem elucidativo eu acredito é a diferença entre os sentidos por exemplo a audição e a visão não dá pra você falar que existe uma diferença quantitativa entre ouvir algo e ver algo é inconcebível por exemplo um som azul e enfim um som azul uma imagem alta entende e tem outros diversos exemplos por exemplo substância e acidente dizer que são diferenças quantitativas não dá são coisas simplesmente que não 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 dá pra reduzir uma coisa a outra entende a substância como o substrato a coisa que existe per se e o acidente que existe no ente então são coisas diferentes qualitativamente e é inconcebível você negar isso exatamente o ouvido e sei lá e melhorando a qualidade do ouvido quantitativamente digamos assim até formar um olho inclusive justamente se dá em aspectos diferentes esses atributos né justamente por isso são qualidades distintas são qualidades que são totalmente diferentes uma da outra e você não pode ter justamente uma passagem quantitativa de uma pra outra inclusive até agora lembrei que se não me engano é do Zenão de Aleia essa ideia de você reduzir por exemplo o espaço contínuo ao ao discreto o número discreto então você tem a coisa sólida por exemplo extensiva como um movimento muito rápido por exemplo de coisas discretas então por exemplo se você eu não lembro exatamente tem um autor um pouco mais recente não é pré-socrático nem nada mas que ele fala um pouco sobre essa questão então seria a ideia de que por exemplo você tocar numa coisa extensiva ela dá essa impressão de extensiva porque na verdade ela se movimenta muito rapidamente entende? e aí forma essa impressão de extensividade no caso extensão então sendo um engano do sentido algo assim e extensão se diz de largura? isso extensão não estou falando do sentido de extensividade do Mário eu digo extensão de espaço contínuo mesmo isso é loucura doide isso aí né cara absolutamente essa galera antiga tinha muito de loucura me lembrou aquela tese lá dos Megáricos que estavam fundados em Parmendes e afirmavam que ele podia por exemplo dizer que o cavalo corre porque o cavalo é uma ideia e o correr é outra pra mim isso é literalmente aquela coisa de adequar a realidade ao intelecto adequar a coisa à ideia e se os fatos estão contra mim né cara pior pra eles mas é o que o Mário diz muito insiste muito é que sempre você pegar um extremo da antinomia e reduzir fazer a síntese por redução isso vai ter implicações sempre absurdas por isso que ele percebe que a solução a síntese sempre se dá com a conciliação entre esses extremos exatamente eu também querendo falar um pouco sobre nosso instituto que eu fundei aqui com o não já existia não sei lá como é você não consigo fazer a gente fundou o instituto Mário Ferreira dos Santos na verdade ele já existia antes só que o que acontece é que os dois administradores o José e o Pedro eles não tinham muito tempo pra se dedicar ao instituto de manter uma constância e tudo mais e o Mário Ferreira era um autor que eu tava me debruçando mais recentemente apesar de já ter lido um livro dele há muito tempo atrás eu comecei a ler mais algumas coisas dele recentemente e foi um autor que eu fui percebendo cada vez mais a sua grandiosidade na verdade na minha primeira leitura eu já tinha percebido isso mas com o tempo eu fui percebendo não só a sua grandiosidade inteligência erudição como a sua originalidade então eu vi a necessidade de você criar alguma coisa no Brasil pra divulgar o pensamento do Mário porque realmente as pessoas em geral não conhecem o Mário é claro que no meio intelectual mais direita ou conservador sei lá sempre difícil encontrar os termos corretos pra isso mas acho que vocês entenderam o Mário até que conhecido e tal mas quando conhecem é de forma superficial ainda normalmente as galera ficam ali só no invasão vertical e é isso é só no base de Shed os memes do Mário e é isso não conhecem a filosofia do Mário em si então eu vi essa importância de divulgar pelo menos o nome do Mário que as pessoas cara se você fala Mário Ferreira dos Santos ninguém conhece em geral e no ambiente intelectual acadêmico principalmente as pessoas não conhecem isso é muito bizarro pro motor da grandiosidade do Mário então eu percebi essa necessidade de ter alguma coisa que divulgasse aí eu fui procurar na época na época não porque faz algumas semanas mas fui procurar se existia alguma coisa na internet do Mário vi esse instituto e percebi que eles não postavam com tanta frequência eu entrei em contato com eles e tudo mais e a gente decidiu se unir a eles meio que recomeçar esse projeto do zero a gente deletou todas as publicações passadas entrou eu o Valtric o Al e o Jão o Al não perdão o Derfim e o Jão o Al não faz parte o Al só estuda lógica não estuda o Mário Ferreira eu fui excluído eu fui o terceiro excluído aqui do eu fui o terceiro excluído o cara força o estereótipo sim eu tenho que abraçar o personagem exatamente mas então então a gente recomeçou esse instituto do zero basicamente só aproveitamos a logo o Valtric que cuidou do design eu conversei com ele um pouco sobre as 10 que eu tinha em mente de pegar algumas coisas do Vaporwave e tal e a gente chegou nesse escutado oi, perdão? não, eu que tive essa ideia de Vaporwave não, eu tive essa ideia eu sugeri e você foi o mito foi o mito que teve eu sugeri é que você já fazia as publicações é que eu já fazia Vaporwave isso eu tive ideia eu falei bom você já sabe fazer então você faz aí você concordou mas aí a gente chegou nesse resultado das publicações que a gente tem lá que eu particularmente gosto bastante acho que combina bastante com o Mário e tal e é isso a gente está com o instituto lá no Instagram no Facebook também talvez a gente migre pro Twitter depois e estamos lá postando todo dia praticamente abrindo o caixinho de perguntas então acho que é uma forma interessante de vocês que não conhecem tanto do Mário Ferreira conhecerem mais da sua obra do seu pensamento até de particularidades da sua biografia e tudo mais é isso a gente vai ter finalmente uma resposta pra aquele seu amigo que sempre te pergunta você conhece o Mário? você vai falar o Mário você não conhece outra coisa também que se pesquisar se vier e vai na internet pesquisar por Mário Ferreira você acha muito pouco sei lá se não é que não vou se pesquisar por Aristóteles Cândido pesquisar por esse pessoal aí os filósofos mais famosos você vai achar vários artigos e vários textos falando sobre ele mas sobre Mário não tem nenhum texto falando sei lá sobre a diferença entre intensidade e intensidade do Mário falando sobre é agora tem né cara no charas tem é agora tem cara agora lá no nosso site tem já artigos sobre o Mário Ferreira tem uma conferida é porque justamente aqui a gente do charas está com essa essa meta justamente de encher fazer vários artigos sobre o Mário para preencher essa lacuna que tem e talvez se Deus quiser né futuramente não só os charas mas talvez outras outras é como é que é outros sites outros plataformas outras formas outros lugares também possam fazer é artigos nem que o Brasil escola imagina o Brasil escola fazer artigos sobre o Mário cara ficando lá intensidade intensidade isso eu não ficaria muito orgulhoso não mas ficaria isso no vestibular o Mário Ferreira de Santos pô ia ser top muito legal eu ficaria feliz porque daí eu ia saber que quem começou tudo isso foi a gente né cara sobre a gente com certeza não foi Olavo de Carvalho tá ligado foi a gente Olavo de Carvalho não Olavo de Carvalho é a causa primeiríssima Olavo de Carvalho mas a gente fez todo o resto não o Olavo de Carvalho é a causa zero a gente vai ser a causa um pra divulgar aí o Mário Ferreira e então acho que vai até deixar na descrição nos arquivos o Instituto é o Instituto também eu também eu tenho o DFM já tem um artigo explicando os conceitos básicos que o Mário traz pro filosofia e cosmovisão e eu também tenho um artigo falando sobre a ética do Mário que eu acho que o Mário Ferreira de Santos além de ser um filósofo muito importante pro debate acadêmico em geral o Mário também é importante pro libertarianismo pro anarcapitalismo esses assuntos porque o pessoal fica só em Hofbard Ropa e o pessoal aí por isso que eu fiz esse texto aí expondo a ética do Mário que eu acho que é bem importante também pros ancafos e pros libertários aqui no em debate da internet em geral já que o Mário Ferreira ele foi quase completamente esquecido nesse na verdade ele foi completamente esquecido porque ninguém conhece de fato a ética dele nem quem sei lá quem conhece o Mário sei lá conhece no máximo uma invasão vertical dos bárbaros por exemplo esse tipo de obra aí não conhece a análise dos temas sociais em que o Mário realmente vai fundar a ética dele e disso é uma importância pro libertarianismo atualmente eu acredito que justamente pro Mário entrar com esse projeto da filosofia concreta todos os assuntos que ele toca ele entra com muito peso sabe com muita relevância então acho que essa é a principal importância de você por exemplo se você for libertário enfim é uma coisa que vale é um autor que com certeza vale a pena você estudar porque ele traz isso com muito peso e sempre relacionando isso com as outras áreas do pensamento e formando uma cosmovisão completa do Mário então acho que talvez pra pra superar uma certa tendência adolescente um pouco imatura que talvez exista hoje na internet no meu libertário apesar de eu não ser libertário mas enfim um autor de peso no Mário é muito importante perdão não por enquanto você ainda não é libertário né será é é Victor é libertário católico é cara se o Victor não imagine se o Victor fosse libertário Victor é logo mais do grande então galera a gente vai analisar esse argumento socialista aqui é não se o Victor não não socialista eu já sou tenho certeza o Victor ele é ele é semilibertário cara isso aí é eu cara é é o semilibertário mas enfim mas tem uma diferença qualitativa entre o libertário e o não libertário não tem como falar que eu sou um semilibertário eu sou a favor de um meio-estado um meio-estado peraí ô Victor você acha que o como é que é você acha que o estado ele tem que ser uma instituição extra-social ou ou submetida à sociedade a tese de que o estado não existe só existe o estado como predicamento de Aristóteles ah então fechou cara ser libertado porque o mais desjustamos isso aí cara mas não afirmou a deonticidade do não existir eu afirmo a onticidade o estado não existe o estado não existe não eu também concordo com isso aí mas enfim memes acho que é basicamente isso aí né sobre o que a gente tinha para responder você quer encerrar aí eu vou encerrar assim aqui então galera vocês viram aí que eu fiquei um pouco mais quieto aí no final é porque eu estou aprendendo aqui junto com vocês ainda tenho muito que ler ainda do Mario muito tudo na verdade porque eu não li ainda tem que conversar mas isso aí espero que vocês tenham gostado e fica aí a recomendação por favor leiam Mario Ferreira dos Santos eu tenho que ler leiam meus artigos também leiam também os artigos do Xeraz claro se inscreva no canal do Victor e se inscreva aqui no Xeraz não se inscreva no canal do Victor fique mexendo o saco dele lá nos comentários para ele chamar o Xeraz para fazer um vídeo de análise lógica do Xeraz de análise lógica sim e é isso tem que ler Mario Ferreira dos Santos o Brasil tem muitos poucos filósofos e do que tem a maioria é ruim e então o Mario Ferreira é uma joia para o nosso país se você quer se orgulhar do Neymar vai se orgulhar do Mario Ferreira dos dois não precisa ser termos excludentes tudo bem pode se orgulhar dos dois o Neymar vai trazer o Xeraz para nós mas o Mario Ferreira trouxe aí também ele vai trazer a derivação do Vasco e cara qualquer tema que você gosta o Mario Ferreira ele toca sobre isso se você é uma pessoa assim como eu que gosta de lógica o Mario Ferreira tem um livro sobre lógica você gosta de psicologia o Mario Ferreira tem um livro sobre psicologia você gosta de sociologia economia o Mario Ferreira também tem você gosta de geografia deve ter também então fica aí a nossa recomendação e esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e com certeza nós traremos mais conteúdo sobre o Mario Ferreira aqui no canal é isso até a próxima até tchau tchau